Na sua carreira, no início, quando você era uma menininha, uma criança, uma adolescente, eu não sei exatamente, quando você teve a ideia de começar o Jiu-Jitsu? E eu queria que você contasse para as pessoas quando foi isso, como surgiu essa oportunidade, foi algum colega ou alguma amiguinha que te convidou, como é que surgiu essa oportunidade? Assim, foi uma sequência de coisas, né? Eu nasci no Maranhão e me criei em Fortaleza, ali no Nordeste. Meu pai é cearense, aí minha mãe é paraense, eu sou maranhense, é uma mistura louca, entendeu? Nessa região é bem comum a violência, principalmente que é cidade de mais violência, né? Então, tipo, o meu pai, quando eu era mais nova, acho que por volta dos meus 10 anos de idade, o meu pai ficou numa fase de vida muito diferente, estava bebendo muito, estava muito agressivo, ele chegava à noite e à tarde, entendeu? Tinha algumas outras coisas que não tem comentado, problemas de família, mas eu vi ele abusar da minha mãe, ser violento com a gente e aquilo ali nunca me, nunca me, tipo assim, me fez feliz, me deixou ver por que que isso estava acontecendo. Como uma criança, eu nunca entendi. E eu sempre morei em periferia no Brasil, entendeu? Ali em Fortaleza, a gente era de família humilde. Hoje em dia, graças a Deus, a gente é uma família grande, construiu muita coisa, a gente está melhor de vida, mas naquela época eu treinava, eu treinava não, eu brincava com meus irmãos na rua, eu era tipo um tamboia, entendeu? Eu tenho três irmãos, eu tenho dois do mesmo pai, da mesma mãe e eu tenho um bem mais novo que foi fora do casamento. Todos meninos, irmãos? Todos meninos, sempre foi tamboia, jogava futebol, peteca, ficava tipo de calcinha no meio da rua, jogando com os meus irmãos. E tipo assim, eu acho que foi essa série de coisas de ser mais ativa, de morar na frente da praia, de sempre ter surfado, antes de fazer jiu-jitsu, eu fazia triatlon, entendeu? Então eu já fui atleta desde os quatro anos de idade, minha mãe sempre pelo menos motivou a gente pra fazer isso. E assim, a violência de gostar do esporte, de já ter aquele clima de competição no meu coração, que já vem natural de você, quando você está no campeonato, quando você não consegue usar nem a técnica, você consegue usar coração, que é, tipo assim, eu ganhei um mundial assim, porque eu usei coração, eu não achava que eu era mais técnica menina, mas assim, você sabe que você tem isso, entendeu? Então eu fui investido com o tempo, saí da cidadezinha, mudei pra cidade grande, nunca planejei na minha vida de ser campeã mundial, eu sabia que eu tinha esse espírito competitivo em mim, que eu sempre tive um estilo muito agressiva, com o tempo fui aprendendo mais técnica, mas sempre cheguei nos campeonatos porque eu tinha muita vontade, entendeu? E aí, assim, pô, você não sabe nem passar uma guarda, fui pro Rio de Janeiro lutar o meu primeiro brasileiro. Qual foi a idade que você comentou no jiu-jitsu? Comecei mais ou menos com uns 11 anos de idade. Em Fortaleza? Em Fortaleza, eu treinei com o Pirilo Roriz lá, e o Hélio Mourão, que foi também uma das influências, como eu te falei, foram várias coisas que influenciaram pra eu ficar focada no jiu-jitsu. O Hélio Mourão me influenciou muito, que na época ele era um faixa marrom, e aí ele me pegava, tirava da faculdade. Teve uma época que eu entrei na faculdade de direito, que eu já tava, tipo, mais umas 17, 18 anos, aí eu nadava na faculdade pra ganhar bolsa, aí o Hélio ia me buscar e eu treinava o jiu-jitsu à noite. Você fazia natação também? Eu fazia triatlon quando eu era mais nova, e triatlon não, eu fazia natação e eu fiz transição pro triatlon. Eu tava num clube lá que se chama ABB, e tem uma piscina gigante de 50 metros, eu sempre via uns moleque correndo, fazendo bicicleta na beira da praia lá, que é a beira do mar. Aí eu falei, um dia desse assim, 13 anos, eu falei, mãe, eu tô muito curiosa, eu quero ver o que é aquilo ali, o que é que eles tão fazendo. Lá em Fortaleza tinha um projeto que se chama Fetri S, que é de triatlon. Eles pegavam crianças da rua, crianças que não tinham condições de pagar o esporte, e provia as coisas pra eles, bicicleta, toca, maiozinho, e eu competi muitos anos assim, porque era de graça, eu nunca tive vontade não, o poder financeiro de alimentar um esporte, que são três esportes juntos, né? E tipo assim, mas na época que eu fiz triatlon, eu não era tão focada depois que eu entrei no jiu-jitsu. O triatlon foi sempre uma coisa que me deu muito cardio, que sempre foi tipo challenge pra mim, mas quando eu entrei no jiu-jitsu, eu falei, nossa, parece que eu comecei tudo de novo, parece que eu nunca vim de um esporte pro outro, eu falei, achava que era tudo igual, mas me enganei, entendeu? Eu falei, não, eu quero isso aqui pra mim, é isso que eu queria, eu sempre fui agressiva, eu falei, eu acho que era isso que eu queria, entendeu? Eu só falei, ah, não, vou fazer jiu-jitsu. Nossa, mistura, comecei a surfar porque eu tinha medo de entrar no mar, também por causa do triatlon, você tinha que entrar pelas ondas e pra entrar pra dentro do mar alto, entendeu? Tipo, uma coisa é consequência da outra, fiz capoeira há alguns dois anos, mas tipo, nunca fui tão, como é, comida, tipo assim, nunca fui comprometida, exatamente. Então, tipo assim, fiz um monte de coisa antes de me profissionalizar no jiu-jitsu, que foi por volta dos meus 17, que foi, que eu fui pro Rio de Janeiro. Uh-huh. Uh-huh.